INSS, Diário Oficial da União, portaria estabelece antecipação de R$ 600,00 para BPC. Pessoas com deficiência poderão receber o valor por até 3 meses. Foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, 6 de maio de 2020, a portaria 3, que estabelece as regras para antecipação do benefício de prestação continuada, BPC, para pessoas com deficiência. De acordo com o texto, os requerentes poderão receber a antecipação de R$ 600,00 por até 3 meses. Para realizar o pagamento, o INSS considerará a inscrição do Cadastro Único do Governo Federal, CADÚNICO, e o Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até um quarto do salário mínimo. Neste momento, o INSS já identificou 177.558 requerimentos que devem ser antecipados, e destes, 127.792 podem sacar seu primeiro pagamento junto ao Banco do Brasil. Outros 20.207 já estão processados e prontos para o pagamento, o que ocorrerá normalmente na folha de pagamento junto com os outros benefícios pagos pela autarquia, de acordo com o calendário estabelecido anualmente. Outros 30.000 informaram ainda estão pendentes de alguma regularização cadastral, os quais estão sendo tratados de forma acelerada para que a antecipação seja feita, se for o caso. Vale destacar que, para saber a agência de recebimento da antecipação, basta verificar junto ao telefone 135, pelo site inss.gov.br ou o aplicativo Meu INSS. Importante ressaltar que o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal não será computado para a composição da Renda Mensal Bruta Familiar para a aferição do critério de renda. Vale destacar que a antecipação do valor acima mencionado se encerrará tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento de BPC. Se o benefício for concedido, o valor será pago a partir da data de entrada do requerimento, deduzindo-se os valores pagos a título de antecipação prevista. Contudo, se houver comprovação de que o requerente não tem direito ao benefício, não será cobrada a devolução do valor pago a título de antecipação, desde que não comprovada a mafé. De acordo com o texto, os requerentes poderão receber a antecipação de R$ 600,00 por até 3 meses. Pessoal, gostaram do vídeo? Dê um like, compartilha. Obrigado!